As declarações provisórias de isolamento profilático para pessoas infectadas com o vírus SARS-CoV-2 sem sintomas ou com doença ligeira e contactos de alto risco passam a ser metidas com recurso em mecanismos automatizados. Foi aprovado o decreto-lei que altera as medidas no âmbito da pandemia da doença COVID-19, visando agilizar os procedimentos aplicáveis nas situações de períodos de isolamento no que respeita a pessoas infectadas, mas assintomáticas ou com doença ligeira, ou pessoas que constituem contactos de alto risco, cuja redução foi determinada pela Direção-Geral da Saúde para sete dias, refere o comunicado do Conselho de Ministros. Para tal, refere nota, torna-se necessário proceder à substituição da Declaração Provisória de Isolamento Profilático, até agora emitida somente na sequência de contacto com o Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde, SNS 24, por uma Declaração Provisória de Isolamento que possa ser emitida por recurso a mecanismos automatizados e seja aplicável tanto às situações de isolamento profilático como às situações de isolamento. A nova norma da DGS estabelece que ficam em isolamento as pessoas que testem positivo e os coabitantes, passando-o a ficar isentos de quarentena aos cidadãos com dose de reforço da vacina. Na conferência de imprensa após o Conselho de Ministros, o Primeiro-Ministro, António Costa, referiu ainda que, por efeito da nova norma da DGS, desde quarta-feira, 267. 315 pessoas que estavam em situação de isolamento viram o seu isolamento terminado ou reduzido. A Covid-19 provocou 5.456.207 mortes em todo o mundo desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse. Em Portugal, desde março de 2020, morreram 19.054 pessoas e foram contabilizados 1. 539.050 casos de inforção, segundo a última atualização da Direção-Geral da Saúde. A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detectado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em diversos países. Uma nova variante, a Omicron, considerada preocupante e muito contagiosa pela Organização Mundial da Saúde, o OMS, foi detectada na África Austral, mas desde que as autoridades sanitárias sul-africanas deram o alerta, a 24 de novembro, foram notificadas infusões em pelo menos 110 países, sendo dominante em Portugal. E aí Obrigado.